Oi gente, meu nome é Kelly e eu tô aqui de novo pra te mostrar uma coisa muito bacana. Dá uma olhada nessas orquídeas que nós recebemos essa semana. E fica comigo que eu vou te dar várias dicas de como usar essas orquídeas. Bom, antes de eu começar dando várias dicas e sugestões de uso, eu quero falar da nossa estrela, tá? Vou mostrar pra você aqui todos os detalhes dessa planta maravilhosa, tá? Dá uma olhadinha nessa aqui, a gente tem em dois tons, tá vendo? Esse é um tom branquinho e ao centro dela, assim, ela tem um miolinho meio amarelo. Essa daqui é um tom de laranja mesclado, tá vendo? Que tem uns tons de vinho aqui. Cada haste dessa aqui, ela tem duas hastes aqui. Cada uma delas tem quatro, uma tem quatro flores, a outra tem cinco flores e tem nove flores no total. Esses botõezinhos aqui, ó, cada uma dessas flores aqui, você vê que ele tem cinco botõezinhos, tá? E as hastes dessa plantinha aqui, dá uma olhada, elas são flexíveis, tá? Ela chega fechadinha e você vai modelar como você achar melhor. Dá uma olhadinha aqui embaixo, olha aqui, ó, essas raízes. Então, ela é muito perfeita, tá, gente? A gente tá falando de um produto com uma qualidade muito bacana. E outra coisa, pra quem tem qualquer dificuldade de fazer arranjo, essa é a planta ideal. Como que essa plantinha vai chegar na sua casa? Tá vendo essa daqui, ó, ela tá fechadinha. Então, o que que ela tem? Ela tem 60 centímetros de altura e quando a gente fala de largura, ela é ajustável. Deixa eu te mostrar essa daqui, ó, tá vendo? Essa daqui, por que ajustável? Porque você ajusta, você puxa o galinho mais pra cá, mais pra cá. A folhinha, você vai ajustar conforme o tamanho que você queira. Por isso que a gente fala. Mas pra você ter uma ideia aqui, de altura, ela tem 60 centímetros, ok? Uma coisa bem bacana pra falar é que essa folhagem aqui, ela é revestida em silicone, tá? Tanto a folha quanto a flor, tá? Isso dá uma qualidade muito grande ao produto. Ó, a primeira sugestão de uso que nós trouxemos aqui, tá? É nesse daqui, nesse bolzinho de vidro, tá? Nós colocamos duas hastezinhas. E é assim, tão simples de montar, tão simples de montar, que eu fico até com vergonha. Mas, no final do vídeo, a gente vai colocar aqui, vai fazer algumas montagens com vocês. A única coisa que tem aqui é, a gente, pra fazer esse arranjinho aqui, a gente usou a argila, tá? Então, a gente pegou a argila, cortou no meio a argila, fez uma bolinha, colocou aqui e colocou ao lado. Isso aqui é musgo, tá? Você compra esses musgozinhos, super simples. E o único cuidado que você tem, não é nem com a montagem. É só ajustar a sua plantinha. Então, ela chegou fechadinha aqui. Você vai soltar, ok? E aí, você vai modelar essas folhas. Como é que eu modelo essas folhas, gente? Eu simplesmente vou colocar ela na forma que ela tá na natureza. Ela não tem aquela forma mais tortinha, tá? Não precisa ficar aquela coisa certinha. E aí, o que vocês vão ver? Que até o cabinho dela já facilita o encaixe. Então, você pode usar tanto o floral, tá? Como a argila. Ou outra coisa que você queira fixar. Vou trazer hoje, gente, várias sugestões. Por quê? Porque uma das perguntas que eu mais recebo é Ah, qual que é o melhor tipo de vaso? E aí, eu quero mostrar pra vocês que esse tipo de plantinha aqui, a gente pode usar com vários tipos de vaso. Tá? Vou pegar uma outra sugestão também, com vaso de vidro. Percebam que essa sugestão aqui, ó, tá vendo? Ela é menor do que aquele vaso anterior. E mesmo assim, ficou bacana. Usamos uma haste, tá? E usamos aqui, ele tá com um pedacinho também de argila, porque o vaso era pequeno, em torno a gente colocou casca, ok? Super simples também. Vamos ver a próxima sugestão. Essa sugestão aqui não pode faltar, né? Que é o vasinho preto básico. Esse vaso, dá uma olhada como ficou bonito. A gente colocou duas hastes, você pode optar por usar uma haste só, ou duas da mesma cor. Usar como nós fizemos aqui, uma de cada cor. É muito tranquilo mesmo de montar. E eu sei que tem muita gente que me segue aqui no canal, que é empreendedor, que trabalha com artesanato, que faz arranjos pra vender. Então, esse tipo de flor aqui, como ela já vem com as folhas, ela é muito fácil de trabalhar e você consegue ter um lucro bom fazendo aí pra revender. Agora, dá uma olhada aqui nesse estilo de vaso aqui, um vaso canoa, tá? Nós usamos três hastes. Aqui você pode adaptar facilmente pra floreira, tá? Você quer colocar, fazer um cantinho de jardim na sua casa. Bom, a gente vai sair agora um pouquinho da questão do arranjo. Vamos mostrar outros tipos de arranjo, outros tipos de decoração, gente. Flor artificial é muito fácil de trabalhar. E você pode usar a sua imaginação. Dá uma olhadinha nesse vasinho suspenso aqui. Olha que charmoso ficou. Você quer criar um quadro com flor artificial 3D? Dá uma olhada nesse exemplo aqui. E olha, gente, que a gente não costuma, como é um vídeo de apresentação do produto em si, a gente não costuma ficar colocando outros materiais pra não confundir vocês. A ideia é mostrar mesmo esse material que a gente tá apresentando aqui hoje. Gente, normalmente a gente faz o inverso, né? A gente primeiro monta e depois mostra. Hoje eu vou mostrar pra vocês, só pra deixar bem claro como é fácil esse negócio, tá? Como que ele foi montado. Então, simplesmente, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma barrinha, tá? Que é esse aqui, ó. O que eu costumo fazer pra não danificar as minhas hastes? Tá vendo que eu coloquei duas? Isso aqui é argila, tá até mole, ó. E pra não ficar grudando todo esse musgo aqui, ó. Porque se eu coloco floral sem o plástico, então o que eu faço? Pego aqueles filmes plásticos de cozinha, reverto. Aqui tem metade, tá? De uma barrinha de argila só. Vou colocar ela aqui. Coloquei, coloquei as hastes aqui. E simplesmente venho, gente, e coloco o musgo. Olha aqui, o arranjo tá pronto. E percebam, fica muito legal. Fica muito bonito mesmo, tá? Aí é só modelar as hastes e não tem segredo algum. Veja um vaso que você tem aí na sua casa. Às vezes você ganhou uma flor de presente, a flor já se foi. Então, tem muita coisa que a gente pode reutilizar, tá bom? Gente, se tiver algum vaso aqui, ó, que apareceu aqui na Filmage, que você quer que eu monte, e todos são muito simples mesmo. Se quiser, eu venho aqui só pra montar. É só deixar nos comentários. Gente, não esquece. Quer conhecer esse produto, ou qualquer outro produto da loja? Basta acessar o nosso site. www.decorafloresartificiais.com.br Espero você lá. Até o próximo vídeo.